Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui, ó, mais um videozinho no canal, nós vamos soltar as tilápias do outro lago lá que deu ruim, ali numa represa ali, ó, aí ó, tá vendo aí elas aí? Não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas tem nove tilápias que sobraram, a gente vai soltar elas lá na represa pra ver se elas se desenvolvem lá, porque aqui no nosso lago a gente trouxe outros peixes pra cá hoje, depois vocês vão ver o vídeo aí também, e aí vai ficar muito peixe aqui, então essas tilápias não dá pra ficar aqui, ó que carpa linda, carpavel galera, ó, olha, a gente vai fazer um outro vídeo submerso aí só pra vocês verem depois. Tá sujo porque eu baguncei muita água aqui pra pegar as tilapinhas, deu trabalho, tá? Eu ia mostrar no vídeo aí, mas não deu pra mostrar não, pegando, bicho, deu trabalho demais. Fala galerinha, então vamos lá, enquanto a gente vai descendo lá pro lago, você vai se inscrevendo no canal, vai compartilhando e vai comentando aí o que você tá achando aí, beleza? A gente tá chegando a uma marca de mil inscritos, então a gente tá muito feliz com isso, obrigado a todos que se inscrevem no nosso canal, todos aqueles que acompanham nossos vídeos aí, então, essa marca pra gente é muito importante, é muito satisfatória, porque a gente vê que a nossa alegria, a nossa aventura tá sendo compartilhada com a galera, então muito obrigado mesmo, tá? Continue se inscrevendo, continue compartilhando, continue divulgando os pés frio pra todo mundo aí, então, tamo junto que o pés frio tá na área, e a gente vai lá soltar nossos peixes lá na represa pra vocês verem aí. Fica aqui, a gente vai te mostrar passo a passo aí, valeu! Aí galera, vim soltar os peixes aqui, ó, só que já tem dois secabrejos aqui, ó, Murilo da Pesca e Raul aqui. Olha aqui, os peixinhos tá aqui, ó, vou ter uma raçãozinha pra eles comerem aqui já, nós vamos soltar isso aqui agora, peraí. Me acompanhe, me acompanhe, meus amigos, meus amigos, nós vamos aqui agora, ui, caí! Nós vamos cair no brejo. Vamos botar um pouquinho de água aqui pra fazer a aclimatação delas aqui, ver se elas não morrem. Pronto, agora eu vou deixar aqui uns minutinhos. Cadê? Aqui, tá aqui dentro. É só, é filhote? Tem, pô? Nós vamos deixar aqui aclimatando aqui, depois nós preparamos pra soltar. Ó, tá vendo aí, o cara já queria jogar a isca dentro do balde dos meus peixes, rapaz? Olha, corre que pega em mim. Ó, isso aí que eu dei pra Raul aí, ó. Ó! Zarando, vai! Aí, galerinha, ó, Murilo da Pesca que faz isca, Murilo da Isca também agora, né? Ixi, agora virou uma bagaceira, agora agarrou a garapé na linha. Não pode filmar, nós filmamos. Chama, galerinha, vamos soltar os peixes daqui a pouquinho, peraí. Galera, vamos soltar agora, hein? Cadê, Raul? Deixa eu tentar pegar na mão aqui, hein? Ai, 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 mordeu. Tirou a pecodente a primeira vez. Calma aí, velho, vem cá, bicho, eu vou te soltar, vai. Galera, não quer pegar na mão, ela não quer vir na minha mão, não. Peguei, peguei um, peguei um. Ó, pra provar que nós estamos soltando peixe. Aí, ó, vai embora, vai. Isso, vai, Raul, joga as outras atrás delas aí, devagarzinho, hein? Levanta mais o balde pra elas cair, pra elas verem caindo. Ó, já foi duas. Já foi três, quatro, cinco. Ixi, voou. Ela não quer ir, não. Vai, galera. Gostou de você, ó. Tchau. Quantos? Foi nove. Tinha nove lá. Aí, galera, já soltamos as aqui. Agora elas vão fazer o cardumezinho delas. Vai se multiplicar e nós vamos pescar daqui a uns anos. É isso aí. E é nóis, vi. Será que eu pego algum peixinho aqui hoje? Porque tinha um secabreja aqui pescando aqui, esses dois aqui. Não sei o que vai acontecer. Não sei se eu vou embora. Vou dar umas linhadas aqui. Pra ver de qual é. Você pegou o que hoje, Murilo? Nada. Nada. E você, Raul? Estou esperando a sua presença. Ah, então tá. Vocês estão vendo, né, galera? Não vou embora agora, não. Dá umas linhadas aqui. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. E segue o pé frio, que os pé frio estão na área, hein? É nóis. Valeu. Vamos dar um abraço aí, Murilão. Murilão da pesca aí com nós. É isso aí. Tamo junto. Eu vou ali pescar de meia água. Vocês ficam na super... Não, eu vou pra lá. Vocês não vêm pro meu lado, não. Tá vendo aí, galera? Só foi... Ele sabia que vai pro meu ponto. Quer ver, ó? Eu vou até filmar, não. Eu vou filmando. Ó. Vocês sabem onde é que é o meu ponto, ó. Vou filmando. O bicho é bandido, esse Murilão da pesca. E aí? Vou mostrar ele. Vai pro meu ponto. Vai. Vai direto, bicho, velho. Aí, ó. Foi pro meu ponto. Foi pro meu ponto. Ô, miserável. É assim mesmo. Pescador, não tem jeito, não. Se tiver um pontinho de peixe, espara aí. Chama. Tchau, obrigado, galera. Tamo junto.